A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte, também. É a dança da vida. Dança da forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores. Tem a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer neste planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce, a partir daí, uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia. Juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho. Assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. André Luiz E aí Legenda Adriana Zanotto